Que quem pega dinheiro emprestado é escravo de quem empresta. Então eu percebi que o quê? A dívida é uma escravidão, é um momento de escravidão. E mais do que isso, isso é bíblico, isso é milenar. Então o Salomão, quando escreveu isso, o homem mais rico que já existiu, segundo a Bíblia, que é Salomão, ele disse que quem pega dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. E no tempo bíblico é diferente de hoje. Hoje seu nome vai para o Serasa, acontecem diversas coisas. Naquele tempo, não. Eles pegavam os filhos das pessoas e devavam escravos devido à dívida. Então se eu tenho a dívida e eu não tenho como pagar, o meu filho vira pagamento da dívida e se torna escravo. Então esse é o princípio desse verso de provérbios que foi escrito. Então quando você vê isso, você percebe o quê? Que a Bíblia tem ensinamentos milenares para as nossas vidas financeiras. Então quando você aplica isso na sua vida financeira, você começa a mudar.